Um que começou muito novo e o outro já que começou já com a idade bem mais madura. Eles vão apresentar aqui o case deles e depois a gente abre para vocês fazerem perguntas sobre o tema. Qual a idade certa ou hora certa para empreender? Daqui a três minutos a gente começa. Obrigado. Obrigado. Dúvidas para abrir uma empresa? Lidar com fornecedores? Controlar o dinheiro? Enfrentar a concorrência? Calma, acesse o portal de educação à distância do Sebrae. Cursos de empreendedorismo? Equipe de tutores? E o melhor, é grátis. O que você aprende no mundo virtual, aplica no mundo real. Acesse e inscreva-se. Dúvidas para abrir uma empresa? Personalizado. Flexível. Moderno. O ensino do futuro acaba de chegar na Wizard. Novo Wizard Plus. O curso de inglês que se adapta a cada aluno. Diferente de tudo que você já viu, o Wizard Plus oferece um sistema inteligente de recomendação de atividades, permitindo que você fortaleça seu conhecimento onde mais precisa evoluir. Vinha conhecê-lo. Wizard, por uma nação de língue. Para começar a empreender. Então a gente vai estar aqui com o Henrique do Bulgras, do Pagar Mi, e o Eduardo Pires, do Atestado Médico. Bem-vindos a Campos Pari. Muito obrigado. Beleza. Um em cada ponto eu fico no meio. Então é isso gente, a gente vai começar aqui, eles vão falar cerca de 20 minutos, 15 a 20 minutos, sobre a trajetória e o case deles, o que é que eles estão fazendo. E depois a gente abre para perguntas para vocês, está ok? Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique do Bulgras, eu tenho 19 anos, vou contar um pouquinho aqui da minha história, da Pagar Mi. Acho que me chamaram para esse palco aqui, para mostrar um pouquinho dos extremos, eu tenho 19 anos, então vamos lá. Eu comecei a programar muito cedo, quando tinha 12 anos de idade, comecei a programar por causa de um jogo que chamava Ragnarok. Não sei se alguém já jogou isso aí, um pouquinho mais novo. E era pago na época, né? E porra, minha mãe não queria pagar, porque falou que jogo é coisa de viciado, não vou pagar jogo para você não, vai estragar a família, perder todo o nosso dinheiro, vai ferrar, né? E aí eu precisei aprender a programar, porque na época, para você conseguir jogar de graça, você tinha que conseguir dar uma burladinha lá no sistema, né? E aí precisava aprender a programar. E foi assim que eu comecei, isso aí eu tinha uns 12 anos, né? Aí joguei assim, por dois anos, muito, muito, e também programei muito na época. Pô, eu criei lá o meu servidor, não sei o que, tinha que programar um monte, né? E foi bem legal. E aí quando eu tinha 14 anos, eu ganhei um Mac do meu pai, e aí não rodava mais. Aí, porra, eu precisei parar de jogar, né? E aí no vazio, comecei a assistir um seriado, que chamava Chuck. Não sei se alguém já ouviu falar também. Era um espião atrapalhado, que era um hacker muito bom. E ele tinha estudado em Stanford, nos Estados Unidos. E aí, a partir daí, meu sonho se vai, virou, eu quero estudar em Stanford, nos Estados Unidos, porque eu quero ser um hacker muito bom, igual o Chuck. E aí comecei, né? E aí eu fui pesquisar, como é que fazia pra, porra, estudar lá, né? Como é que funcionava o processo seletivo dessas universidades, como é que fazia pra entrar. E acabei conhecendo um brasileiro, que tinha acabado de se formar lá, e tava começando uma empresa, né? De internet. E eu falei, cara, vamos fazer um deal aqui. Eu trabalho de graça pra você, eu programo de graça, e você me ensina esse processo seletivo aí de estudar em Stanford. E, porra, deu super certo. Programei pra caramba lá, e ele me ensinou tudo, né? Aí, isso eu tinha uns 14. Aí, quando eu virei pra 15, eu via ele lá, e, pô, ele tinha uma startup, tinha levantado investimento. Eu falei, pô, eu preciso ter uma startup também. Startup, startup, gostei do termo, muito melhor que empresário, gostei, quero ter uma startup. E aí eu pensei, bem, o que eu sei fazer? Eu sei programar, e eu sei como é que funciona o processo seletivo pra estudar nos Estados Unidos, né? E, a partir daí, eu comecei a fazer um negocinho, juntei dois amigos, né? E a gente começou a fazer um negocinho chamado Estudar no Zewa. Que, basicamente, era um site que ensinava todo o processo seletivo de como funcionava a universidade americana, né? Você entrava lá, fazia o login com seu Facebook, e aí tinha simulado. O Estudar no Zewa, ele, assim, era pra dar lucro, não deu lucro porra nenhuma, tipo, não deu um real. Porque, pô, você não tinha duas coisas que você não tinha, né? Primeiro, você não tinha estudante com dinheiro, que nenhum estudante não queria pagar pra nada. E nem, pô, estudante, tipo, o suficiente, assim. Então, não voou muito. Mas, tipo, saiu bastante na mídia, né? Teve, sei lá, uns 500 mil acessos. Ficou em quarto lugar na App Store de educação. E a gente recebeu um aporte financeiro lá de 30 mil reais da Fundação Lema, fundo perdido. Tipo, gasta aí, não sei pra que que é, mas quero ajudar. E, apesar de não ter dado lucro, foi muito legal, né? Porque a gente foi convidado pra participar de uma conferência americana chamada AVCC. É, America's Venture Capital Conference. É, tipo, uma conferência lá de vente que a gente foi lá pra falar do projeto social. Já tinha virado ONG depois, né? Porque, porra, ONG tem muito mais mídia. Aí, mas uma semana antes tinha um hackathon. Vou presumir que todo mundo sabe o que é um hackathon aqui. Às vezes quando eu vou contar essa história o pessoal não sabe, então tem que explicar. E aí a gente ficou interessado porque esse hackathon tinha um prêmio alto, né? Era um prêmio de 50 mil dólares. A gente falou, pô, maneiro. É, um prêmio legal, vamos fazer. E aí chegamos lá, só tinha a galera lá com PHD em ciência da computação, fazendo... E aí você não sabia o que os outros grupos faziam, né? E a gente chegou com uma ideia lá. Eu nem vou contar o processo, como essa ideia foi concebida, mas já dou um spoiler que foi bem nerd. Que foi um negócio que chamava Ask Me Out. Que era basicamente um Tinder, mas não tinha Tinder na época. Em vez de geolocalização, era com seus amigos do Facebook. Então, basicamente, eu, Henrique, entrava com os meus amigos do Facebook. E aparecia lá todas as minhas amigas. Eu indicava as que eu gostaria de sair. Aí depois as meninas entravam, tinham todos os amigos, indicavam quais elas gostariam de sair. E aí, se um clicasse no outro, em amigo de Facebook, a gente mandava um e-mail dando match, né? Isso era a base do negócio. E aí, pô, deu certo. Acabou que a gente ganhou aquele hackathon. A gente falou, legal, agora a gente está com um pouquinho de dinheiro no bolso, vamos tentar lançar esse negócio, né? Aí quando a gente lançou, a gente percebeu um comportamento muito interessante. O comportamento é que é o seguinte, que todas as redes sociais de relacionamento percebem. Os homens ferram completamente. Porque eles clicam em todas as mulheres. E aí, pô, não cria engajamento, né? Entre as mulheres. Porque quando ela dá um match, não sabe se é porque o cara, de fato, gostou dela ou porque clicou em todas, né? Então, foi um problema. E aí, como que a gente resolveu? A gente fez um negócio que, se desse esse match, o homem precisava pagar 5 dólares pra saber quem é. Então, ele era um pouco mais seletivo, né? E funcionou bem. E aí, nessa época, foi de onde veio a concepção do que eu faço hoje, né? Aí eu acabei conhecendo o meu sócio, o Pedro. A gente se conheceu, que ele também programa desde cedo, né? Basicamente, quando você é programador, você tem um negócio que é que nem time de futebol, né? Que é ser o editor de texto. Então, você tem o Vim, que é que nem o Corinthians, que é bom. E você tem o Imax, que é que nem o São Paulo, que é ruim. Entendeu? Então, a gente começou a discutir no Twitter, né? Qual que era melhor, começou a virar uma briga e tal. E aí, depois, não dava mais pra discutir em 140 caracteres, a gente foi pro Skype e aí a gente ficou amigo. E disso a gente... O Pedro já tinha trabalhado com pagamento também, né? E aí a gente começou a discutir e reclamar do pagamento no Brasil, porque eu tinha demorado... Pra implementar no SMA o de pagamento, eu tinha demorado duas semanas, enquanto fazer o negócio tinha feito em 24 horas. Então, a gente começou a reclamar. Vamos parar de reclamar e fazer esse negócio melhor aqui no Brasil, né? Foi aí que a gente decidiu fazer o negócio. A gente não sabia absolutamente nada de pagamento. Eu digo que se a gente soubesse alguma coisa, não tinha começado. Porque, pô, negócio difícil. Mas aí acabou que deu certo. Mais ou menos em julho de 2013, a gente levantou a nossa primeira rodada de investimento. E a gente lançou o produto, assim, pro público em geral em dezembro. Aí em março teve um negócio muito legal. Em 2014, teve um negócio muito legal que a gente foi convidado pra participar de uma feira chamada The Innovation Project. Que basicamente é da Payments.com. Payments.com, pra todo mundo que é do mercado de pagamento, é tipo um órgão super respeitado. Só fala de pagamento. Então, só quem trabalha com pagamento lê, né? E aí a gente ganhou o prêmio de 25 mil dólares de inovação lá, que foi muito legal. Mas o mais legal é que o Paypal ficou em segundo lugar. Então, foi maneiro. E aí, basicamente, depois disso, a gente foi pra... Operou o negócio. E aí no final desse ano, aconteceu a coisa mais gostosa que pode acontecer numa empresa. Que a empresa deu lucro. E aí, esse ano, estamos com um monte mais de desafio aí. Mas basicamente foi isso. Obrigado. Alô. Bom, a minha história é diferente dele e muito, né? Então, eu vou usar aqui o que eu posso fazer pra poder entender melhor o meu processo. Porque, enquanto ele tem 18, vai fazer 19 agora, eu tenho 58, tá? E por que foi que eu comecei a empreender? Eu comecei a empreender por uma necessidade de um problema que existia. E a gente vai... E antes de começar a falar um pouquinho do case da gente, do que a gente tá fazendo, e eu tô falando com garotos aqui, gente de toda idade, então eu vou desmistificar um pouquinho as lógicas que os garotos têm em termos de empreendedorismo e depois trabalhar numa lógica que pode agregar um valor importante para todas as idades. Então, sempre é hora de empreender, eles colocaram como um ponto final e eu boto uma pergunta. Então, a próxima, por favor. Então, assim, vamos refletir algumas questões. Próximo. Vai lá. Próximo. O Brasil é o terceiro país com o maior número de empreendedores do mundo. Isso é legal, né? Por que é que o Brasil, as pessoas estão buscando serem empreendedoras? Primeira questão, essa é uma realidade, são dados, e a gente vai chegar daqui a pouco ao qual é o ponto. Ok. Então, 27 milhões de empresários, segundo os dados do SEBRAE. Olha quantos empresários nós temos. 8,8 de microempresários, acima de 55 anos. É muito pouco, né? O que representa um total apenas de 23 pessoas em 1.182 lá do Porto Digital. Então, assim, quando a gente foi para essa área, quando eu fiz esses dados todos, eu mostrei que os empresários acima de 55 anos são muito poucos. E por que é que eles não empreendem? Primeira pergunta que a gente tem que fazer. Por que é que as pessoas pensam que o jovem é que empreende? Então, vamos começar a desmistificar algumas questões agora para os jovens. Então, assim, é importante que essa história de que eu vou trabalhar menos. É mentira. Quando a gente começa, a gente faz de tudo. Absolutamente tudo. Do começo à última parte do processo. Vou ganhar dinheiro mais fácil? Não vai. Não é assim. É um processo difícil e de trabalhoso. Não vou ter patrão. Vou ter mais tempo para mim. Vou tirar mais dias de férias ou dias úteis. Não é assim que a coisa acontece. As pessoas, algumas pessoas pensam assim. Porque no trabalho que elas estão, elas não estão felizes mesmo. Então, tem um patrão que me cobra a hora. Tem um patrão que desiste de aquilo. Então, eu não quero ter. É isso. Mas, assim, eu preciso conceituar a minha forma de traduzir para todos o que eu entendo como sendo o empreender. Eu tenho uma atitude, eu vou colocar ética, criativa, inovadora, para mudar o rumo. Dar uma nova visão de algo para promover uma melhoria. É meio didático isso, mas é exatamente isso. A gente faz uma inovação para criar, e eu sempre coloco, com a condição ética. Mesmo no Brasil, onde essas coisas não são tão respeitadas. Mas é importante ser ético, porque a sociedade vê de uma forma benéfica essa questão. Então, assim, na verdade, a diferença é que o empreender, ele tem uma grande satisfação com o que é seu. Ele faz o que ele gosta. Ele é o principal ator, o protagonista. E, na verdade, ele passa a ser visto como um agente de mudança. Então, isso é importante para quem empreende, porque na hora que você está fazendo uma coisa que você gosta, você nem nota o que você faz. Eu digo sempre para os meus filhos, no dia a dia, que eu vou me aposentar sem nunca ter trabalhado. E eu sou médico, cirurgião, trabalho todos os dias e praticamente todas as horas. Então, as palavras mágicas que as pessoas do empreender estão aqui e precisam ser sensibilizadas, tanto os mais novos como os mais velhos, é não e a outra é por que não. Então, toda hora que você encontrar na sua vida, no dia a dia, o não, e aí o por que não, você tem ali um local para estar empreendendo. Então, assim, parâmetros como, é importante eu trabalhar um pouquinho isso, porque vai ser exatamente em cima dessas questões que a gente vai fazer alguns diferenciais e vai ver que existe uma forma de potencializar o jovem com a pessoa mais velha. E aí a gente vai tratar de algumas questões como a questão da criatividade. O empreendedor, de uma forma geral, ele tem que ser criativo, a gente colocou conceitualmente, é desafiador, ele precisa estar motivado, ele precisa ter algo que motive a sua ação no todo dia, no dia todo, para fazer o que ele quer fazer. Precisa perseverar, ele precisa ser flexível, trabalhar, trabalhar e trabalhar e trabalhar. Ser uma certa liderança, ser persuasivo na venda do seu negócio, ser organizado, ter preparado, e é importante essa palavra, e antenado no dia a dia e nas coisas. E aí tem uma coisa que precisa ser dita aqui. É que quando eu coloco que os jovens, eles não têm preparo para empreender, é que eles precisam aprender mesmo, conhecer mais no dia a dia. Eles têm uma ideia muito criativa, mas eles não sabem muitas vezes como potencializar aquela questão, porque eles não conhecem daquela questão. E aí, ao mesmo tempo, a pessoa mais velha, ele tem alguma questão cultural nossa, de que a velhice, ou a pessoa mais velha, ele já está cansado, então o velho está cansado, e ele também tem que ter, assim, vista a sociedade viver como aposentadoria, como sendo uma melhoria da qualidade de vida. E não é. Então, como médico, eu digo que na hora que o camarada não tem um sonho, na hora que ele diz parei, ele vai parar mesmo e vai para o buraco. Então, as pessoas precisam, no dia a dia, sonhar. Eles precisam, no dia a dia, terem algo que motive a sua ação para ser algo mais. E empreender é uma forma de fazer essa questão, como forma de melhoria da sua saúde. Então, eu coloquei aqui, e aqui vai servir para a gente estar discutindo, algumas questões. E aí são óbvias. Por exemplo, lógico que o jovem, ele é mais criativo. Ele tem mais isso, de dar atenção a essas questões de criação, porque o jovem, o mais velho já acha que aquela lógica, se fosse bom, alguém já tinha feito na frente dele. Ele pode, quando eu coloquei aqui motivado e em branco, é porque a motivação, vamos dizer assim, é algo que motiva a ação. Enquanto ele gosta do Corinthians, como ele se posicionou, eu acho que o melhor é o náutico, está na segunda divisão. Mas é o que motiva a ação para eu ir para campo com bandeirinha. Então, essa é a minha lógica. O jovem é mais desafiador, nós sabemos, é mais perseverante quando quer, bate o pé, bate o pé, quer e quer e quer. Quanto à flexibilidade e capacidade de trabalho, todos os dois podem ter a mesma quantidade. O líder, normalmente o velho, as pessoas respeitam mais, é mais fácil levar uma liderança. Embora que a gente tenha que ficar claro que a liderança é uma liderança situacional. Ora, eu sou líder, então se eu vou tratar com uma plateia de médicos, sou eu que sou o líder para apresentar aquilo. Mas se eu vou para uma área de tecnologia, quem vai é o meu sócio, que é o Eric. O Eric Milfom, entendeu? Então, ele é quem faz essa parte. Então, essa liderança, ela pode ser, mas a gente sabe que a persuasão, as pessoas ouvem melhor uma pessoa mais velha, porque a cultura diz que é mais responsável, vamos dizer assim. Quanto à questão do pé parado, na verdade, o mal desvelho teve mais tempo de experiência. Ele tem mais um network físico. Então, essa é uma questão. Então, muitas coisas que... Agora, quando eu coloco essa questão, eu estou dizendo que imagine potencializar isso. E o recado mesmo que eu quero deixar aqui, é que na hora que o jovem, que está naquele nicho o tempo todo, ele se reúne com o pessoal da tecnologia, busca o pessoal da tecnologia, pega o camarada da idade dele, do pessoal da tecnologia, ele fica rodando no mesmo lugar. Então, de uma para a outra, é importante, e eu tenho certeza que essa discussão aqui eu tive com o meu sócio, para poder apresentar o nosso sentimento, que ele falidou essa questão. Então, o quanto eu aprendi de internet, de tecnologia, e quanto eu aprendi, entre aspas, de medicina, porque ele entende melhor os processos. Então, quando eu estou falando isso, eu vou falar exatamente da nossa experiência, que é o nosso caso. Então, o que aconteceu? Hoje, rapidinho, a gente sabe que o país paga um preço muito alto com atestados falsos. Eu estou falando de um quinto da produção. Ou seja, o SEBRAE diz que as empresas recebem um quinto dos atestados de má procedência. E isso impacta em todo mundo. Isso impacta na produção da empresa. Isso impacta no paciente, que ele, às vezes, está sendo atendido por uma pessoa que não é médica. Ele impacta na previdência social, que muitos dos dados que estão na previdência social são dados e atestados, que não têm essa lógica. Então, o que é que acontece hoje? Hoje, todas as instituições de saúde médica encaminham documentos atestados que a gente não tem como validar. Então, o nosso negócio é simples. A gente imite um atestado com o doutor fulano de tal, ele, por acaso, no símbolo aqui é carequinha, ele imite o atestado, e esse atestado, quando o paciente entrega, ele é validado, ou pela própria página, ou pelos aplicativos que a gente tem. Então, a pessoa baixa o aplicativo e valida aquele documento como sendo um fator de verdade. E aí, a partir daí, tem um formulário, sai um atestado aí, assinado, o médico assina aquele processo e entrega para o paciente, e o paciente, ele vem e vai validar. E com os dados que a gente recebe, a gente tem informações que podem ajudar a sociedade. Eu posso dizer onde mais adoece, em que cidade, ou eu posso dizer para aquela empresa o que mais adoece. Então, na hora que a gente estabelecer isso, de uma forma mais sistemática, eu posso ajudar até a parar uma epidemia, nesse sentido. E, assim, só para dar um recadinho, para finalizar e a gente abrir o espaço, exatamente qual é a hora de empreender. Então, tem um texto de Vandré, que assim os mais velhos entendem, mas os jovens também entendem, aquela de, para não dizer que não falei das flores, que vai e vai caminhando e cantando e seguindo a canção. E, no final, ele diz, quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então, isso é um texto importante, que a gente sabe a hora de cada um. E, assim, só para finalizar, a minha hora é hoje, lá no municipal de Pernambuco, para brincar o carnaval. Tá bom, gente? É isso que eu quero dar o recado. Alô? Gente, a gente vai abrir agora para perguntas, tá? Quem tiver perguntas, fica à vontade. Enquanto vocês vão pensando nas perguntas, eu vou fazer algumas aqui, algumas provocações. D. Brugas, quando você, assim, em algum momento, você se sentiu que, pô, está faltando idade para eu tomar essa decisão, ou falta mais experiência, ou está pesado para mim, teve algum momento na empresa que você, pô, se eu tivesse sócio com mais idade, ou se eu tivesse começado mais tarde, talvez seria mais fácil esse processo, essa decisão aqui? Teve, sim. Quando eu tinha a prova, no dia seguinte da escola. E aí, eu precisava ficar estudando, e, pô, eu precisava trabalhar também, e aí, foi difícil. E você, Eduardo, por outro lado, você ficou desconfortável, pô, eu com essa idade, eu preciso fazer isso, para mim está difícil essa parte. O que aconteceu, é que a historinha da gente, ela começou com, eu vou falar três minutinhos dela, ela começou quando o meu irmão recebeu, eu estava, eu era médico de duas empresas, e recebia atestados, assinados por meu irmão, que ele não estava na cidade. E aí, eu vi que o atestado era assinado, eu conhecia a assinatura, e era falso. Então, a partir daí, na verdade, eu fui médico do trabalho, sou médico do trabalho de várias empresas. E, nos últimos 20 anos, a coisa que mais me incomodava, é ver que, a quantidade de atestados, que chegavam nas empresas, que eu não podia dizer, eu não tinha como validar, eu perdia muito tempo indo conversar com um profissional. Então, essas coisas não davam, na prática não funcionam. E aí, quando aconteceu essa situação com o meu irmão, eu procurei o conselho, e não tive a resposta que eu queria, eu acompanhei o conselho de medicina, eu procurei a própria secretaria para fazer a queixa, e eles disseram, olha, Eduardo, esse atestado é muito pequeno, a gente não vai atrás disso, a gente vai atrás de um cheque de alguns milhões. E aí, você fica com aquela situação, dizer assim, pô, cara, ninguém vai tomar a solução? A solução nossa só foi concedida por amizade, quando um delegado foi a ser atendido na madrugada daquele dia, e pediu a declaração, e veio o acarimbo do meu irmão, e ele foi preso em flagrante. E quem era essa pessoa? Um técnico de enfermagem, que estava sendo, já era residente nessa situação. Então, a falta de controle é de todas as linhas, e nós não temos vigilância. E a sociedade é que, nesses pacientes que eu atendi, todos tinham recebido uma medicação injetável, e não sabiam o que era. Quer dizer, é essa situação que nós estamos expostos, por falta disso. Então, na hora que eu crio esse modelo, a gente protege o médico, porque ele não se vê com nome na justiça, na semana seguinte, eu vivi uma outra situação com outro colega de trabalho, que recebeu a visita de dois oficiais da aeronáutica, dizendo que o atestado é esse, doutor, e aí o atestado era de um lugar onde ele nunca trabalhou, com a assinatura dele, com o nome e a assinatura do CRM, e a outra era um documento que ele, vamos dizer assim, recebeu do mesmo médico, assinado de forma diferente, e aí, o azar é que o camarada era da polícia, da aeronáutica, e aí ele teve que responder processo, fazer acontecer, e perder consultório, e foi para a justiça, e fez análise gráfica, aborrecimento constante. Então, foi a partir daí que eu comecei a pensar nessa proposta, amadurecemos, e eu precisava alguém para me ajudar, meu filho é da área de tecnologia, trabalha numa empresa, o Renan, e aí eu disse, faz mestrado hoje, faz não, terminou o mestrado, e ele disse, pai, olha, faça isso com o Eric, Eric é a pessoa que a gente vai conversar, pronto. E a partir daí, a gente desenvolveu, então, esse ganho dos dois lados, é muito importante, porque foi a partir da minha experiência e da necessidade de uma solução que eu procurei a tecnologia para poder ajudar a sociedade. Então, muita gente da minha idade precisa pensar no problema que ele tem e ver se uma pessoa jovem que possa ter essa força de trabalho possa criar algo para ajudar ele a desenvolver a solução, e muitas vezes com um certo sucesso. Obrigado. Tem uma pergunta aqui, vamos lá. Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu sou professor universitário e cuido de uma área chamada hotel tecnológico, e nós temos as startups, na UTF-PR, e também sou empreendedor e participo de uma call-working. Então, eu lido muito com essas diferenças de idade. Na call-work, eu sou o mais velho. e eu lido com a garotada, eu chamo de garotada com todo o respeito, mas uma das coisas que nós vemos é que há uma ideia do que tem mais idade, ser mais estratégico, nós geralmente paramos a bola. Mas isso é interessante. Quando você começa um negócio, muita gente foca somente na tecnologia. E o Drac coloca o seguinte, como que nós vamos ganhar dinheiro com isso? Então, eu sou voltado para a parte de finanças e economia, e eu sempre pergunto para a garotada, mas estou ótimo, a sua ideia é legal, mas como você vai ganhar dinheiro com isso? Então, por outro lado, a parte tecnológica, a garotada é muito mais avançada. E não é eu que trabalho com a maior universidade que trabalha com isso, é interessante. Agora, é muito preconceito de ambas as partes. Então, a minha pergunta para vocês dois é a questão do preconceito. Tanto do jovem de se aproximar de alguém que julga mais velho, que acha que não vai contribuir, como daquele mais velho que não vai se aproximar de um jovem porque é um garoto, é uma garota e não vai ter nada para me agregar. Então, como que vocês veem essa questão do preconceito? Quer que eu responda? Deixa eu ver. Depois ele. Eu não vejo preconceito. Eu chamo a garotada, eu, na análise lá do Porto Digital, quando eles fizeram a conta lá e foi ver quem era o mais velho, eu sou o mais velho, eu sou o vovô da turma lá, da garotada toda. Agora, eu achei interessante que no primeiro momento que eu entrei na sala, todo mundo achava que eu ia estar na área de, eu entrei naquela sala ali para ensinar e eu estava entrando ali para aprender. Então, tem que ter a disponibilidade e a abertura para dizer, eu vou entrar para aprender. Então, a minha vida toda, eu sempre gostei de estar aprendendo. Então, eu sempre optei um ano para fazer uma coisa. Eu acho que o empreendedor, ele tem um pouquinho dessa inconsistência de estar procurando sempre fazer algo para que, de forma diferente e, às vezes, essas coisas, você naturalmente entrega com pessoas na área de fotografia que eu curto, de motociclista que eu curto. Então, é fácil para quem está num meio natural desse conversar com qualquer jovem. e eu não vejo nenhuma dificuldade com você, vamos dizer assim, qualquer discriminação. Eu, naturalmente, não sinto isso. Eu já aprendi muito, muito, muito com gente mais velha. O que eu mais gosto é, eu acho que o jovem que está começando a empreender, eu tenho visto, tem uma novidade que um cara velho, na verdade, ele tem 30 anos, mas ele tem cabeça de 60, me falou que é o seguinte, que o Brasil, ele não é o vale do silício. Isso é uma verdade que tem que ser, as pessoas têm que entender. E eu acho que o mais velho, ele tem um pouco mais experiência de Brasil para entender os negócios aqui. Então, é muito difícil aqui no Brasil, uma empresa seguir exatamente os mesmos passos de uma empresa no vale do silício e depois ser comprada por um bilhão de dólares. Isso é uma coisa que, assim, eu acho que é um pouco menos enraizada na cabeça dos mais jovens e na cabeça dos mais velhos ela é muito certa. mas ao mesmo tempo eu acho que os mais velhos têm um, no conceito geral, tem a exceção confirmar a regra sempre, mas tem uma cabeça de, às vezes, de, pô, o Brasil é um país muito monopolista, né, só dá certo quem tem contato, não dá para ter nenhuma disrupção. Eu acho que é uma coisa que também não é verdade, assim, não é nem 8 nem 80. Eu acho que é um negócio ali no meio termo, né. Então, eu acho que, assim, os dois têm espaço para aprender muito, assim. Pô, uma coisa que, às vezes, eu até sinto falta aqui no Brasil é que eu gosto muito de me inspirar em negócios do mundo offline, né, em negócios que não são só de internet e ver como eles resolvem problemas e tentar aplicar no mundo da internet. E isso é uma coisa, por exemplo, que eu aprendo muito com empreendedores, cara, o dono da padaria, entendeu? Ele tem alguns conceitos ali que, pô, se você tentar abstrair o máximo possível e tentar aplicar no seu negócio online, funciona também. E a mesma coisa para os mais velhos. Tem mais velho que tem que olhar o negócio de internet e ver, beleza, mas como é que eu consigo automatizar, como é que eu consigo inovar de uma maneira aqui no meu negócio e não fazer igual a todo mundo, né. Eu acho que existe uma troca bem grande, assim, se os dois estiverem abertos. Mais alguma pergunta do público? Meu nome é Gustavo, eu vi que você falou que você programou desde cedo, um pouco mais na área tecnológica, que linguagens, plataformas você já desenvolveu e o que você utiliza hoje no seu trabalho? Eu comecei da forma mais idiota possível, se eu fosse começar de novo, eu não teria começado, eu comecei em C. Ou seja, eu demorei o dobro do tempo para aprender, porque eu tinha que aprender tudo desde o básico, alocar memória, não sei o que, era mó trabalhão. E aí eu fui, depois de C, eu aprendi PHP, aí depois de PHP, eu enjoei de PHP, eu fui para Rails, e hoje no Pulpagar, ele é inteiro em Node.js e AngularJS, assim, que é JavaScript, tanto no parte do servidor, quanto no browser. Mais algum? Henrique, eu gostaria de saber se você, tão novo e com as recursos das universidades americanas, se você tem alguma crítica ao sistema educacional brasileiro ou global, e se você acredita que o sistema educacional limita de alguma forma o plano dos jovens brasileiros em relação a essa fuga do tradicional. E responde aí também, aproveitando aí a mesma linha, se você vai se formar ou não. É uma pergunta polêmica essa, assim, eu tenho opiniões fortes, eu vou tentar colocar elas, mas, por favor, ninguém se ofenda, tá? Eu acho que no Brasil tem muita aula. Assim, num curso aqui, ele tem aula de manhã, de tarde, não sei o quê, enquanto nos Estados Unidos você tem, sei lá, duas, três horas de aula por dia, assim, você consegue escolher suas matérias, e tem muita tarefa de casa para você fazer. Então, é assim, os cursos de programação, lá, por exemplo, você tem uma hora de aula e depois você tem que passar duas horas você fazendo um projeto, um trabalho, alguma coisa que te faça pesquisar sozinho. Porque, especialmente no mundo de computação, a maioria das coisas está evoluindo tão rápido que se você não conseguir aprender sozinho, você vai parar no tempo. e eu acho que a maioria das áreas está indo nessa linha, assim, eu acho que a universidade brasileira, ela desincentiva um pouco o autodidatismo, é você pegar, você sentar e você ler um livro e aprender sozinho, né, que eu acho que é uma habilidade, assim, que, pô, deveria ser praticada, ensinada bastante, assim. E sobre me formar, minha mãe quer que sim. não sei se eu vou me formar, não. Se eu tiver paciência, eu formo. Mais alguma pergunta, gente, aí do público? Eu tenho uma, se não tiver. Vamos pensando aí, eu vou falar um aqui. Vamos falar um pouco sobre grana, né, porque eu imagino assim, eu quero que vocês dêem a opinião de vocês sobre isso. Você é muito jovem, não tem grana, né, para empreender. E às vezes precisa um pouco. Eu sei que hoje em dia é cada vez mais fácil empreender sem dinheiro. Começar é cada vez mais fácil sem dinheiro. Mas como é que você fica? Pô, eu vou começar agora, não vou ganhar dinheiro por um bom tempo e meus amigos começam a trabalhar de já, já estão tendo dinheiro, tem cinema aí com a namorada, tem grana para pagar um jantar, etc. E o cara mais velho, pô, tá, eu já tenho minha grana aqui, já foi, mas minha vida talvez é a hora de eu curtir, mas se eu for abrir mão de empreender, vou começar a empreender agora, vou ter que abrir mão daquela grana que eu juntei, não para minha aposentadoria, mas sim agora para empreender um novo negócio, porque a gente sabe qualquer novo negócio é um imã de grana, muito grana. Então, como é que fica isso na cabeça de vocês, tanto do mais jovem quanto do mais experiente? Como é que vocês falassem um pouco sobre isso? Tá, então, deixa eu dar a minha opinião. É óbvio que quando se empanhe o jovem com uma pessoa mais madura, qual é a diferença, qual é a diferença? A gente que, com certeza, o jovem está pensando nas questões que conquista, conquistar o dinheiro, conquistar o espaço, conquistar a casa, no meu caso, eu já conquistei, então, eu tenho menos dependência da necessidade do lucro, de, então, eu com o meu sócio, eu vejo que ele tem, assim, a necessidade mais de ter a grana, e eu tenho mais a necessidade de ver a solução implantada para ajudar a sociedade, né, está protegendo o meu colega médico, para poder dizer que é o hospital que está com o nome dele sujo e faz um bom trabalho e alguém maluco foi lá, pegou impressora e caracterizou e fez um documento. Então, essa é a questão. Por outro lado, a questão da grana é importante, porque tem o desafio, né, você entra numa proposta, você, de fato, você tira o dinheiro que você, vamos dizer assim, guardou, né, e começa a gastar com um sonho, né, vamos dizer assim, a vontade de ver uma solução implantada. E você diz, realmente, no meu caso e no nosso caso, eu realmente tirei muito dinheiro meu, mas, assim, se você me perguntar, Eduardo, e agora? Você começaria de novo? Ele diz assim, eu sou assim, eu não sei se forma diferente e óbvio que eu vou começar de novo, tá? Então, essa é uma questão. Então, o dinheiro, e aí, aquela questão que eu falo, se as pessoas foram buscar atrás do dinheiro, dar o dinheiro, eles não vão chegar a canto nenhum. Mas, hoje, eu busco uma certa satisfação. Então, fazer o que eu gosto é uma coisa que sempre me protegeu. E eu sei que continuar fazendo o que eu gosto da minha vida vai ser uma forma de estar protegendo a minha saúde, a minha vontade, a minha motivação e tal. Então, isso é muito importante. Então, correr atrás do dinheiro só não. correr atrás da sua satisfação pessoal como forma de melhoria de qualidade de vida mesmo futura. Eu acho que assim, uma coisa que, a primeira coisa que nosso investidor falou quando a gente começou o negócio é o seguinte, cara, a empresa no Brasil não ganha dinheiro antes de cinco anos. É assim, e tem muito, muito, muitos poucos casos onde isso não é verdade. Então, a primeira coisa é o seguinte, o empreendedor que começa tem que ter na sua cabeça que você não vai ganhar dinheiro por cinco anos. eu acho meio absurdo o empreendedor que pega investimento e tem um salário de quando ele estava trabalhando em consultoria. Tem que, tem vários motivos para isso. Primeiro que, você não está dando um exemplo muito bom para o seu time, porque você fala para o cara, não, você tem que vir por um salário um pouco menor porque é arriscar, não sei o que, mas você mesmo não está fazendo. Então, eu acho que isso é um pouco contraditório. E eu acho assim, de começar, eu tive uma sorte grande na minha vida que, assim, meus pais falaram, Henrique, você vai esse negócio de empreender aí, você não está estudando direito, não vai vir mais dinheiro daqui não, vai ter que se virar. E eu tinha ganhado aquele prêmio nos Estados Unidos, então eu tinha um dinheirinho reservado para segurar. Aí, queimei, 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 pagando custo de vida até, aí teve um mês que descasou, que foi o cartão de crédito pedalado, que pagou com outro cartão e aí, porra, veio o investimento e resolveu, assim, porque aí você começa a se pagar um salário pequenininho, mas dá para sobreviver, né? Mas, assim, tudo na vida, quanto mais risco você toma, mais dinheiro você ganha, quanto menos risco você toma, menos dinheiro você ganha, assim, é um, é uma coisa, é uma conta simples. Alguma pergunta aqui do público? Opa, vamos lá. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia. Boa tarde. Eu me chamo João, na verdade não é uma pergunta, eu só queria compartilhar uma experiência aqui, falando sobre o dinheiro, como a gente enxerga a independência financeira e a questão do dinheiro nos investimentos. por medo e por falta de dinheiro, a gente deixou, eu e meu sócio, a gente deixou de investir em algumas ideias que depois nós vimos elas replicadas e que deram certo e a gente pensou em como resolver isso, né? Somos todos jovens, nós temos menos de 30 anos, então a gente decidiu que da mesma forma que você guarda o dinheiro para comprar um carro ou para sair, etc., a gente teria que entender as startups como um bem que a gente está comprando, um carro. É um investimento, é uma ideia, é uma experiência, então a gente passou um grande período de estilo de ideias onde a gente resolveu levantar os fundos por meio do trabalho assalariado e agora a gente se vê capaz de fazer algum investimento e como a gente mudou o mindset, ficou uma coisa muito simples. Não, a gente vai comprar um carro, claro, não com toda essa despreocupação, mas é um investimento como se a gente estivesse saindo para jantar. Então eu acho que o dinheiro depende muito da forma como você enxerga ele e de como você vai investir, no que você vai investir, como é que você vai tratá-lo. Acho que essa é uma dica que pode ser útil para o pessoal aqui. Obrigado. Obrigado. Mais alguma pergunta do público? Mais alguém? Obrigado. bom dia, eu acho. Como é que vocês lidam com o plano B? Ou se vocês têm um plano B e vocês deixam na gaveta e falam, se o A der errado eu vou para o B ou vocês trabalham tanto o A quanto o B? Pouco menos, obviamente, mas como é que fica? Eu tenho uma teoria sobre isso. Seu plano B não tem que atrapalhar seu plano A. Isso é assim, para mim é uma verdade. Seu plano B só é um plano B se ele não atrapalha seu plano A, senão ele seria o plano A. então hoje eu tenho um plano B que é ir para a faculdade. Eu de fato espero que isso não se concretize muito o que quer dizer que o outro negócio deu certo, né? Mas eu acho sempre importante você ter alguma segurança mental mas não tanta porque tomar risco faz parte e o desconforto que você tem com o risco faz parte e te ajuda a crescer também. E assim, eu acho também só para ajudando, né? O plano B é importante que tenha mas o que eu vejo é que quando a gente trabalha com desempenho a gente começa a trabalhar com certo empreendedorismo existe um tal de teimosia no plano A que é o desafio é a persistência é manter eu acho que às vezes quando a gente pensa o plano B já poderia ter sido feito um mês antes ou alguma coisa assim. Então faz parte dessa questão e aí eu vejo que dentro da estrutura da empresa a impulsão do mais jovem que quer fazer de um jeito que muitas vezes eu seguro o plano A o plano A porque ele quer manter até que eu de calma essa impulsão vamos partir agora para o que é lógico na minha lógica e a gente vai para o plano B e aí a gente tem tido vamos dizer assim um certo sucesso mas tem parte A e o B e eles tem que estar realmente atentos às duas situações só complementando aqui empreendedorismo o pessoal fala muito você tem que ir do plano A até um plano que funcione empreendedorismo é isso é verdade mais alguma pergunta do público mais alguma vou pensando aqui enquanto o público prepara outra pergunta eu queria entender assim um pouco de vocês em relação a ao meio que vocês vivem vocês são exceção ou vocês são a regra no meio nas amizades nas pessoas que você se relaciona você também vocês são exceção ou vocês são mais regra ou meio a meio como é que fica isso? eu vou falar quer falar para ele? mas B eu me sinto como exceção eu me sinto como exceção eu não consigo conversar muito com meus colegas médicos sobre isso que eu faço eu não consigo eu não consigo porque eles não entendem o que eu quero fazer por mais que eu diga que eu quero proteger proteger a sociedade é muito longe para eles eu sinto que muitos acham usam a internet como assim está melhorando mas como para baixar e-mail e para ver facebook e ficam limitados a esse negócio só eles não veem o mundo que está por trás da internet do mundo virtual eles não enxergam bem então eu me sinto meio meio assim fora da regra eu me sinto uma exceção e isso atrapalha agora uma coisa também que me ajudou muito é saber que a coisa é tão difícil que hoje quando eu vou falar da minha empresa eu já sei qual é a idade né então o camarada tem eu vou estar no hospital e o camarada tem 45, 50 anos eu não vou eu vou falar com ele não, então não vou não porque ele não vai entender nada tem algum assessor que ele confie que tenha 30 tem deixa eu falar com ele porque eu vou perder meu tempo conversando com ele porque ele não vai entender nada do que eu estou falando e aí vai achar que é meio que história da carochinha então eu já trabalho com essa lógica porque é mais fácil de entender o meu produto porque os mais jovens entendem que não é só e-mail e facebook eu eu acho que assim é um pouco exceção mas você se achar uma exceção demais é uma merda porque você começa a bloquear seus ouvidos para todo mundo que você não considera uma exceção assim e muitas vezes tem conhecimento muito válido que vem de gente que você considera normal e do nada eles falam uma coisa que você não pensou e você está tentando pensar isso faz dois meses assim não exatamente o que estava pensando mas alguma coisa te leva até essa ideia né então é importante reconhecer que é uma exceção mas você tem que tomar cuidado um pouquinho com o negócio de ego que é meio foda mais alguma pergunta do público aqui Eduardo eu estava vendo na sua explanação que você fez uma dicotomia entre o jovem e o mais velho em relação a criatividade desafio e perseverança atribuindo isso mais necessariamente ao jovem e ao mais velho a liderança a preparação e a persuasão então eu gostaria de perguntar se você não acredita que essa quebra de paradigmas na minha opinião é uma falsa dicotomia é necessária para a integração da juventude com a experiência e como isso pode influenciar no processo de recrutamento das empresas a ideia que eu coloquei esse aqui é exatamente a questão polêmica de tudo que eu estou fazendo porque qual era a ideia desse palco a ideia desse palco é poder estar levantando essas diferenças e estar mostrando que existem essas diferenças sim mas a essência delas é que nós precisamos quebrar exatamente isso eu quero que o jovem veja que aquelas questões que são mais frequentes e são verdadeiras porque o jovem ele passa ainda a questão da inexperiência o mais velho passa ainda com a questão de ter mais experiência e dependendo do foco que você vai usar pode ser positivo um ou positivo o outro mas quanto mais próximos nós quebrarmos essas diferenças quanto mais próximo o mais velho entender que a criativa está atento para não ter nada para criar uma solução que incomoda ele mas ele não sabe como ao mesmo tempo o jovem está trabalhando a questão motivacional da mesma forma então essas diferenças elas quanto mais próximos melhor e naturalmente entendendo esse modelo vai caber um processo seletivo por exemplo mais difícil porque não é a idade quem limita são aquelas características que aquela pessoa tem para aquele espaço que você tem na sua empresa então eu não posso dizer assim eu vou pedir na área de criação mas eu não vou botar um velho porque não o meu negócio talvez tenha aplicabilidade de um porque neste caso do nosso da nossa empresa foi a partir de uma coisa que o meu calcanhar que estava me incomodando e que eu disse como é que eu vou para resolver então a criatividade ela pode estar em todos os lugares a persuasão eu falei da questão da liderança dependendo da liderança vai um ou vai outro então nós precisamos realmente aproximar isso não ter aquelas restrições restritivas que ele colocou que não vou chamar o mais velho nem vou chamar o mais novo porque depende da ocasião depende da ocasião em que a gente vai estar trabalhando aquela necessidade então eu me entendo dessa forma a questão não é a idade é o que você quer com aquela pessoa e encontrar a pessoa certa que tenha espaço para o desenvolvimento do trabalho eu vejo também assim complementando que depende também muito da indústria tem indústria que é importante a experiência e que o jovem que não trabalhou naquela indústria vai ter muita dificuldade então principalmente daquele jovem que vai empreender direto então para a indústria do petróleo talvez ele tenha dificuldade porque é uma indústria que já tem muitos anos exige investimentos altos já tem muitos players é concentrado então você precisa entender daquela indústria um pouco agora se você pegar uma indústria nova que está começando há pouco tempo sei lá música digital mídias sociais o jovem não precisa ter 15 anos de experiência não porque essas indústrias tem mais 5 anos então acho que o jovem acaba tendo mais facilidade ou há pouco tempo que ele tem dois anos já é uma experiência gigantesca naquela indústria que só tem dois anos também então essa questão da experiência às vezes ela é situacional também tem experiência de vida que aí também o cara trabalhou 10 anos carimbando documento essa experiência por mais que ele tenha passado 10 anos talvez ela conte pouco agora se em 10 anos ele fez dezenas de coisas diferentes esse cara é muito experiente em várias coisas durante 10 anos então essa questão de experiência às vezes é também é situacional mais alguma pergunta gente? Oi meu nome é Fábio assim só para fazer uma questão provocativa você não acha que a experiência ela pode um pouco limitar a criatividade nesse sentido até na palestra do Chris Anderson ele estava comentando você precisa ter um monte de skills para fazer uma fábrica é o conceito básico se eu perguntar para um cara de uma indústria fabrilha eu falo não, você precisa disso você precisa daquilo você precisa daquilo outro e aí você veio por exemplo com o advento das impressoras 3D isso quebrou esse paradigma não era preciso tudo aquilo de skills você pode fazer um outsource daquilo ou daquilo outro achar um profissional no mercado então você não acha que às vezes não é nem a questão da idade é que tem tanta experiência que barra o processo criativo essa é a minha questão provocativa na verdade as empresas selecionam ainda com esse modelo ainda buscam as pessoas com esse padrão vamos dizer assim porque as pessoas escolhem o nosso modelo de negócio ainda é assim as pessoas selecionam as pessoas selecionam tem a vaga de tal e aquela pessoa vai ser moldada para caber naquela vaga é assim que as coisas funcionam não funciona olha essa pessoa tem essa característica que eu vou estar na vaga não é assim entendeu então as empresas ainda agora eu entendo também que nesse modelo de hoje a criação no mundo digital os jovens estão muito mais na frente mesmo e o negócio digital está na mão deles agora quando eles ficam só limitados nessa linha e aí eles esquecem de ganhar o dinheiro eles esquecem de como fazer porque assim você vai conversar no primeiro momento quando eu conversava com o meu sócio eles só conseguiam enxergar a mídia digital eles só conseguiam enxergar fazer propaganda com banners em alguns locais eles só conseguiam eles conseguiam fazer propaganda dentro do Google ele não sabia fazer pensar num outro caminho para atender a uma demanda do médico ele não sabia porque eles não enxergam eles acham até aquele negócio do autobus lá aquele negócio o Google é um excelente canal mas talvez não para atingir o médico exato então ele deixa de desconsiderar o rádio ele deixa de desconsiderar porque ninguém ouve isso ninguém vê ninguém não aí então entra um pouquinho essa cancha de dizer assim sai desse nicho aí começa a pensar para o outro caminho que a gente vai encontrar uma solução mais adequada a gente tem um espaço para uma última pergunta aqui estamos encerrando o tempo boa tarde boa tarde meu nome é Vandré eu gostaria que vocês comentassem a importância do estudo de caso do plano de negócio que vocês devem ter preparado para a empresa de vocês uma visão aí do mais jovem do mais experiente para questão de plano de negócio a ferramenta quanto ela é útil ou não veja eu diria que nós estamos começando nós estamos começando uma aceleração agora nós saímos de uma incubação e agora estamos entrando em uma aceleração então a lógica do plano do nosso negócio é a solução que nós vamos dar para a sociedade usando os documentos dos profissionais de saúde validados essa é a lógica maior e a sociedade vai usufruir garantindo essa validação na outra ponta e assim experiência ainda em grana e investimento a nossa empresa eu diria que está fazendo o primeiro round agora entendeu então os primeiros 10% estão sendo abertos mas assim é uma parte de um processo e essa verdade que ele fala nós estamos num país vazio então a gente vocês não conviveram tanto com a inflação como vão começar a conviver a partir de agora para vocês sentirem a subida e a nossa descida a subida e a nossa descida então vocês vão começar vocês jovens vão começar a experimentar uma coisa que nesses últimos 20 anos vocês não conheciam então essa é uma diferença que vai impactar no negócio de qualquer um dos jovens ou dos mais experientes talvez nessas horas os mais experientes consigam ajudar mais eu eu acho que a importância de um plano eu não chamaria vamos passar antes a importância de estratégia eu acho que é importante mas você não pode gastar muito tempo com isso especialmente no começo porque por exemplo o desenho da Pagab no começo a gente achava que nosso argumento de convencimento para as empresas usarem nosso sistema de pagamento é que ela tinha uma API bonita para desenvolvedor na nossa cabeça era muito claro que isso era verdade isso ia fazer todo mundo comprar o negócio e que não era verdade convencia algumas mas assim 80% das pessoas que a gente chegava era um argumento suficiente para fazer uma coisa nova com aquilo mas trocar uma existente não era e a gente tinha construído nosso primeiro plano de negócio completamente em cima dessa premissa eu acho que o conceito de estratégia é importante mas validar essas premissas especialmente no começo é muito mais importante pega o que você acha que é verdade e de fato vai vender para alguém e ver se isso é verdade de verdade então depois mais para frente quando você validou essas premissas aí eu acho que você pode gastar um tempo legal centrando desenhando e para você conseguir ser mais eficiente eu só vou fazer uma complementação quando nós começamos e vocês estão vendo que usamos a marca no caso da gente atestados nós vendíamos o nosso negócio para o médico que tivesse essa consciência de que tinha que proteger a sociedade e o profissional de saúde de uma forma geral e como tinha um mínimo de investimentos eles achavam que não era importante hoje nós mudamos o nosso negócio hoje nós não estamos mais dentro da nossa estrutura dizendo isso para o médico o que é que nós já estamos fazendo por algumas empresas que nos solicitou nós estamos montando uma rede segura de saúde então hoje quando o médico chega para mim e diz ah eu não quero eu digo então que bom eu só quero que esteja na minha rede pessoas preocupadas com atendimento profissional e com a idoneidade dos documentos que emite para a empresa cliente porque essa empresa cliente é quem vai encaminhar para esses profissionais opa agora mudou então a minha estratégia hoje mudou porque o meu negócio mudou hoje eu não estou mais focado em dar um atestado ou uma declaração segura não dou hoje eu diria que a minha empresa é mais uma estrutura de validação um selo vamos dizer assim de profissionais que queiram atender com integridade profissional e ao mesmo tempo ter segurança em dar documentos éticos para a empresa que os contrata seja uma rede de um plano de assistência médica seja uma empresa de qualquer indústria de serviço de indústria da área do comércio do segmento qualquer então essa que é a mudança do foco da nossa estratégia então é isso gente obrigado Henrique obrigado Eduardo obrigado a vocês também por estar presentes e daqui a pouco vai ter mais conteúdo aqui no Palco Lua obrigado obrigado a vocês tchau 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 tchau